Música Márcio Maceia é procurador na seccional de Bragança Paulista Márcio Mendes da seccional de Franca São duas regiões importantes do interior paulista Mas ao contrário da capital lá não existem especialidades O procurador deve saber ao menos um pouco de todas as principais áreas de atuação da procuradoria Atuando como eles mesmos definem como clínicos gerais Lógico que as condições de trabalho estão longe do ideal E é sobre isso que eles conversam com Márcio Semer Na edição de hoje de Argumento, Advocacia Pública em Ação Márcio, é um prazer recebê-los aqui no programa Argumento Que tem a finalidade de divulgar a advocacia pública E mostrar para a sociedade qual é o trabalho desenvolvido por quem atua na defesa jurídica do Estado Vocês dois atuam na Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, assim como eu E trabalham especificamente no interior do Estado de São Paulo Então eu queria ouvir um pouco de vocês Qual é o trabalho de um profissional advogado do Estado no interior Quais são as dificuldades Vamos começar um pouquinho por aí Falando do que tipo de ação, que tipo de procedimento está sujeito à atuação de vocês Bom estar aqui com você, Márcio, em primeiro lugar Muito gostoso te ver com o colega Márcio também Aqui hoje só estamos Márcio Mas não é obrigatório chamar Márcio para entrar na Procuradoria Geral do Estado de São Paulo Não é requisito, é bom dizer que nós estamos precisando de muita gente Olha, no interior, a gente tem basicamente as mesmas preocupações que vocês têm aqui na capital Com a diferença que a gente lá, em princípio, faz uma clínica mais geral Vocês aqui têm uma condição de especialização um pouco maior Especificamente lá em Bragança, hoje, onde eu estou trabalhando Que é onde você é aqui Eu atuo atualmente em Bragança, seccional de Bragança Hoje nós somos seis procuradores e conseguimos finalmente chegar a uma especialização Que imita, de certa forma, o que vocês têm aqui em São Paulo Então nós temos quatro procuradores na área fiscal Que somos eu, Divago, Fabrício e Eduardo Temos dois na área judicial, que seria a procuradoria judicial daqui O Henrique, que também é o chefe da seccional E o Denner E temos, além de seis procuradores, três funcionários A Dulce, Terezinha, a Cleusa, que são as nossas madrinhas, as nossas portas-bandeiras Além da Neide, nossa faxineira também, não vou esquecer dela E um corpo de estagiários compatível Nós somos um estagiário para cada um Isso agora, isso é uma coisa muito recente Na verdade, nós fomos, durante muito tempo, um quadro e metade disso Atendendo 11 comarcas, só na nossa seccional Com as matérias mais variadas Na fiscal, basicamente, você tem a fazenda autora com a execução fiscal Que é um volume significativo, de cerca de 4 ou 5 mil execuções por procurador São ações que cobram os devedores de tributos É, com uma diferença muito grande em relação às grandes cidades Os cartórios das pequenas cidades trabalham muito mais rápido De uma forma muito mais rápida Então hoje você tem, cada procurador tem que se pronunciar em cerca de 500 a 600 processos por mês De execução fiscal Além disso, você tem fazenda ré também na parte fiscal Quando aquelas ações de natureza tributária Em que o... A incidência do tributo é questionada É, em que a incidência do tributo é questionada Isso tudo na área fiscal Na área judicial, nós temos principalmente as ações que têm se tornado Bastante repetidas nos últimos anos Que as questões de medicamento, principalmente As questões de funcionalismo Como nós temos também ali impostos fiscais Então nós temos também Muito mandato de segurança Nessas questões Há um pouco de tudo, né As questões de saúde têm sido as mais pertinentes As mais recorrentes Esse é o termo que eu estava aqui, né E sim, você mencionou bem na entrada Que o Juizado Especial da Fazenda Pública Trouxe um trabalho muito maior Com urgência muito maior também E a gente percebe que há um problema de estrutura, sim Há um problema forte de estrutura Porque nós não temos, como há aqui em São Paulo Uma área de cálculo Ou não temos uma área de apoio condizente O que nós temos ali são três funcionários heroicas Mas todos têm nenhum treinamento específico Para nenhuma das áreas Que atendem ao público E recentemente, com a inscrição muito acentuada De débitos, principalmente de IPVA antigos E com a inscrição desses débitos no CADIN A demanda de atendimento tem sido muito grande Então a gente tem filas na porta Questões de segurança também Que são bastante complexas Porque há muita gente revoltada e tal Então é uma dificuldade muito grande E a gente percebe que isso vem um pouco Vem um pouco em paralelo Com uma questão que a gente já vinha sentindo há muito tempo Que é a questão da redução do tamanho do Estado Isso me preocupa bastante Porque não me parece que o Estado mínimo Seja uma opção de maneira alguma De atender aqueles princípios que a gente tem Da administração pública Legalidade, impessoalidade, moralidade Publicidade e eficiência São os cinco princípios que a gente tem na Constituição A gente não consegue atender com o Estado mínimo A demanda social Na área fiscal Na própria Fazenda Na Secretaria da Fazenda Nós tínhamos, quando eu comecei na Procuradoria 15 anos atrás Nós tínhamos postos fiscais em todas as cidades Praticamente em todas as cidades E esses foram fechados Hoje concentraram-se em alguns polos Então Bragança hoje tem imposto fiscal E ao mesmo tempo, na contramão disso A legislação foi trazendo alguns acréscimos Que deveriam atender Que provocam uma demanda maior Por exemplo O ITCMD hoje O que é ITCMD? Imposto de transmissão Imposto de transmissão causa morte e doações É um tributo quando há Principalmente quando há falecimento Ou quando há doação Que é de responsabilidade do Estado E nós temos que cobrar Hoje, quando é feito o inventário O inventariante tem que fazer uma declaração pela internet Só que não basta ele fazer pela internet É importante isso Ele tem que imprimir aquilo Levar até o posto fiscal Que atende a sua localidade No caso, por exemplo, socorro Não tem imposto fiscal Ele tem que levar a Bragança Paulista Onde há o posto fiscal que atende as 11 comarcas ali em volta Ele leva esse documento até lá E até recentemente Bragança Paulista fazia o parecer Que nos encaminhava na procuradoria Para que a gente comunicasse o juízo Hoje nem em Bragança Paulista O próprio posto fiscal encolheu Então hoje essa conferência não é mais feita em Bragança É feita em Jundiaí Então o inventariante de socorro vai até Bragança Entregar em mãos o documento Que é entregue então pelo posto fiscal de Bragança Ao posto fiscal de Jundiaí Que tem que voltar para Bragança Para voltar para a gente Para a gente manifestar no processo Dando de acordo ou contestando Aquilo que foi recolhido pelo inventariante O problema é que nós temos um prazo em tese de 30 dias O Estado, né? Sim, o Estado teria que se manifestar em 30 dias Não acontece de voltar em menos de 60 Nós temos que ficar discutindo com o juiz Olha, não, não pode Então essa coisa de não ter a estrutura suficiente No caso do Cadim, no caso do TCMD Me parece que é um, de certa forma, um descumprimento E eu fico muito angustiado de não estar cumprindo essa obrigação Que é um dever do Estado Um dever nosso como representantes do Estado Uma coisa que eu gostaria muito de estar cumprindo melhor Márcio, e essa realidade que o Márcio Macei aqui está descrevendo É uma realidade que também é encontrada na Regional de Franca Que você trabalha lá na Regional de Ribeirão Preto Seccional de Franca A Franca é uma cidade industrial famosa no país, no mundo, quem sabe Por conta dos calçados Assim como a Regional de Campinas Onde o Macei trabalha Também é uma regional muito importante Muito pujante, uma região administrativa muito pujante do Estado Mas essa realidade de dificuldades, enfim E de acervo aí de trabalho jurídico é compatível Acontece mais ou menos a mesma coisa em Franca Como é que isso se desenvolve? Eu acho que se for fazer um comparativo em termos de estrutura Eu quase que fiquei com inveja aqui do Márcio A situação de Franca é realmente especial Vocês estiveram lá esse ano E realmente a gente está numa condição muito dura De enfrentar os desafios De desempenhar bem as funções de procuradoria Hoje nós estamos em quatro procuradores lá Temos um funcionário Que inclusive está deslocado da Regional A funcionária que estava lá mais ou menos acostumada com os atendimentos Exonerou-se nesse mês Isso impactou, por exemplo, no meu atendimento Quatro vezes mais Então nós chegamos a atender 500 pessoas por mês Dessas 500 Sem um filtro no atendimento Praticamente sou eu quem faço o atendimento Minha banca fiscal hoje tem cerca de 9 mil execuções fiscais E não é só fiscal Tem ainda uma banca de autarquias Então a minha atividade como procurador É praticamente atividade multidisciplinar Eu atuo em todas as áreas praticamente da procuradoria Com exceção de ações trabalhistas e medicamentos E os colegas que trabalham com você também? Eles, como a fiscal ficou só comigo Eles estão na área judicial Lá nós temos, como foi inclusive ventilado recentemente Na reunião do conselho Um afluxo muito grande de ações judiciais Tanto Ribeirão Preto como São José do Rio Preto São as duas regionais que tem tido um afluxo Três vezes maior de processo do que as outras regionais E portanto a nossa situação é bastante especial, diria Em relação ao volume de trabalho e estrutura para trabalhar Me parece que tem havido um certo direcionamento Na PGE para tentar suprir essa estrutura Com contratação de estagiários Me parece também equivocado Porque o estagiário, a meu ver, tem que estar ao lado da estrutura E não inserido na própria estrutura administrativa Hoje o que mais nós nos ressentimos É de realmente um profissional de nível superior Formado em direito Que possa ser o braço direito do procurador Que é o que as outras carreiras já buscaram E estão atendendo Em relação às regionais, acho importante também registrar O que representam as unidades regionais na Procuradoria do Estado Eu fui fazer um levantamento até para poder apresentar aqui E em relação ao número de procuradores presentes nas regionais E o que eles representam no contexto da Procuradoria Na verdade nós temos 350 procuradores lotados nas regionais Isso é um terço do efetivo de procuradores nativa E se nós considerarmos que as regionais Por disposição da nossa lei orgânica Tem que cumprir exatamente as mesmas funções Das procuradorias especializadas Nós vamos chegar à conclusão de que Se nós excluirmos a área da consultoria e o gabinete O trabalho que é realizado pelas regionais É mais da metade do trabalho Da demanda judicial contenciosa do Estado E invariavelmente essas estruturas Vulgarizadas ainda em lugares, em municípios distintos São distintos Há uma necessidade de vascularização da Procuradoria Tanto quanto de postos fiscais, etc O Estado precisa estar presente nas regiões administrativas do Estado Há uma determinação da nossa lei orgânica Para que em cada região administrativa do Estado Tenha uma regional Isto não é cumprido Exemplifico com Ribeirão Preto Ribeirão Preto é uma regional Assim como é Franca Então Franca deveria ser regional hoje E Barretos também Então nós temos três regiões administrativas hoje Na nossa região e apenas uma regional E apenas uma seccional Se a gente comparar, por exemplo, a situação de Ribeirão Preto Com a de Campinas Qual o cotejo que a gente encontra em termos de estrutura? Campinas tem cinco seccionais bem posicionadas hoje Então houve uma certa vascularização Com certeza vocês viajam menos Tem menos deslocamentos E vocês atendem 70 municípios A nossa região tem os mesmos 70 municípios Temos apenas uma seccional instalada Que é a de Franca Com a situação difícil que vocês encontraram lá O resultado disso Que você tem uma área dentro da região de Ribeirão Que está desatendida Então alguém de Barretos, por exemplo O cidadão de Barretos tem que sair de Barretos Andar 180 quilômetros para chegar Até Ribeirão para ser atendido Pela Procuradoria Quer dizer que ainda que a Procuradoria mantivesse um trabalho De conciliação para redução de litígios Ainda assim o administrado teria uma série de dificuldades Porque para qualquer tipo de interface Vamos dizer assim Com a Procuradoria do Estado Ela vai ter que se deslocar até Ribeirão Preto Ou até Franca Para resolver o seu problema Sem dúvida Então acho que a Procuradoria Me parece que precisa definir Como quer fazer essa vascularização Numa outra pesquisa rápida Que eu fiz Nessa semana Encontrei também alguns dados interessantes Você tem seccionais sem procurador Casa Branca, por exemplo É uma seccional Que saiu de Campinas Foi para Ribeirão Tem um colega de Ribeirão hoje Doutor João Que está atendendo essa comarca Mas ele mora em Ribeirão Casa Branca É uma cidade com 29 mil habitantes Não pode ser seccional Não faz sentido É muito pequeno Então você tem um posto de atendimento Da Procuradoria Então tem uma funcionária E um prédio lá Mas sem procurador E você tem uma outra realidade Por exemplo Ituverá É uma seccional Tem um procurador Mas não tem sede Então você tem Uma certa desconfiguração administrativa De como se fazer Essa ramificação da Procuradoria O que nós passamos Né Márcio Esses últimos 15, 20 anos Com o Estado Como estava dizendo o Márcio Quer dizer Num processo de redução do Estado Sempre tem havido E a gente ainda sente isso Uma grande dificuldade De compreensão Inclusive por parte da sociedade De que o Estado Presta serviço E para isso precisa de gente Então as nossas condições De formatar De quadros de pessoal De trazer De contratar servidores Para o Estado Ela se reduziu drasticamente Nesse período todo E nós estamos Na Procuradoria do Estado de São Paulo Fundamentalmente Nesses 20 ou 25 anos Sem contratação De um funcionário sequer Nós tomamos alguns emprestados De outras secretarias O que evidentemente Não supre as necessidades do órgão E nesses últimos 25 anos A partir principalmente Da edição da Constituição de 88 Nós temos um quadro Em que a demanda judicial Perante o Estado Em face do Estado Ela se multiplicou Cresceu exponencialmente E a própria demanda administrativa Do Estado Quer dizer Hoje A busca por legalidade Por atuação Dentro da moralidade Da eficiência Ele exige Um corpo jurídico Muito presente E então nós estamos Em uma situação De precisar Nos repensarmos Como vamos nos organizar E também Exigir do governante Que nos dê condições Mínimas De desempenho Da atividade Porque Isso não é Uma benesse É um compromisso Mínimo com a legalidade Porque senão A gente não pode fazer o serviço Sem dúvida E eu creio que Dentro da nossa Situação Administrativa Hoje Tratando das unidades E subunidades Eu acho que nós precisamos Também Definir O que queremos Da seccional Seccional Hoje não é unidade De despesa Ela é vinculada A regional Você tem Em geral Nas seccionais Lotados De quatro A seis procuradores Para quem nos assiste Tem uma ideia Na procuradoria do estado Nós temos a atuação Na capital Com unidades Especializadas E por todo o interior Do estado Nós temos Doze regionais Ou seja Doze escritórios Pulverizados Em alguns outros Que são as chamadas Seccionais Isso E essas pequenas unidades Que são importantes Para a vascularização Da procuradoria Para fazer chegar O serviço do estado Até onde está A demanda Que é cobrada Da procuradoria Uma aproximação Da procuradoria Com serviços públicos Prestados pelo estado É preciso você Dotar essas unidades Menores Talvez até mais Estrutura Do que as maiores Porque o procurador Que está aí Ele realmente Não consegue Uma especialização É difícil Você especializar Porque o número É menor Então ele tem Uma atuação Multifacetada Um clínico geral Um clínico geral E ele precisa De um suporte Muito grande Para poder desempenhar A sua função No mesmo padrão Da procuradoria Aqui de São Paulo E o que a gente nota Hoje É a partir da inserção De um programa Informatizado O PGENET Que veio para Permitir que você Consulte um banco De dados maior Ele de certa forma Veio para minimizar Essa diferença Essa possibilidade De acesso Às informações Contudo Quando você vai Acessar esse sistema Você nota Uma certa discrepância Na forma de alimentação Desse sistema Então Quem deveria A meu ver Estar alimentando Esse sistema Essa carreira De apoio Qualificada De funcionários Formados Em direito Que pudessem Estar alimentando E coordenando Esse sistema Que é uma baita Ferramenta Mas que se ela não For bem alimentada Ela pouco ajuda Então por exemplo Você pega um tema Que eventualmente Apareça na minha banca Previdenciário público Eu quero lá Um determinado tema Você digita Aparecem dois mil resultados Dois mil e um Ou zero Dizer pouco ajuda Você não consegue Encontrar o material Que você está procurando Em dois mil Fica difícil selecionar Exatamente o que você precisa Outra coisa Na questão da Busca por informações Hoje A citação Do estado É feita aqui em São Paulo Em alguns locais Ele é digitalizado aqui Em outros não É mandado para a regional Digitalizar E aí vem para a banca Do procurador Determinado assunto Para que ele A partir daí Inicie um processo De busca de informações Para responder A demanda Hoje nós não temos Um sistema eficiente De busca de informações Então você lá Nosso caso Lá em Franca Quase em Minas Gerais Você tem que sair Procurando Às vezes pelos órgãos Onde é que está A informação Que você está buscando Para poder responder A demanda Para poder defender O estado Poder defender bem O estado E essa defesa Passa por um processo De informação Você informa o juiz E depois deduz Em sequência a tese Se você não consegue Obter a informação E muitas vezes Não se consegue Você faz uma defesa Ineficiente Uma defesa Eu diria não A altura do tamanho Da grandeza Da procuradoria E que o estado De São Paulo Mereceria A complexidade Das ações Ele está Lembrando bem A complexidade Tem se tornando Muito maior A situação Mesmo porque A procuradoria Assumiu papéis Novos nos últimos anos Desde o controle Efetivo da dívida ativa Que a gente Sempre dependia Da secretaria da fazenda E hoje a gente Controla diretamente Até o atendimento Das autarquias Que sempre tiveram Corpos jurídicos próprios E nós começamos A assumir também Isso ampliou De uma tal maneira Que dificulta muito mais Porque nós tínhamos Uma gama de demandas Muito menor Anteriormente E hoje as gamas A demanda A variedade É muito maior Então a necessidade De procuradores Também Não só da carreira De apoio Mas de procuradores Também Em condições De fazer Essa especialização Por que você está Pleiteando Nós conseguimos Fazer uma especialização Em Bragança Com um sacrifício Muito grande Porque como são Como são 11 Comarcas atendidas Na nossa seccional Há uma sobreposição Se são só dois procuradores Que fazem as bancas judiciais Eles vão correr Essas 5, 1, 6 Os 11 municípios Antigamente a gente fazia Divisão por município Então eu fazia Tais e tais municípios Fiscal e judicial Acabamos desistindo disso Porque realmente Era impossível Atender Com um grauzinho Razoável De consciência A profundidade Das causas Da complexidade Das causas Então isso também Foi um agravante Muito grande Um problema Que nós Acabamos Fazendo sobreposição Territorial Para não fazer Sobreposição de matéria Mas isso só se resolveria De fato Com estrutura maior Com condições De atendimento melhor Para que a gente possa De fato representar O Estado O Estado É bom a gente lembrar Sempre O Estado não é Essa figura Nem hipotética Nem é a figura Do governante O Estado É a nação É povo Isso é a teoria geral Do Estado Você deve lembrar O Estado é povo Outro dia eu li um artigo Do Hélio Schwartz Na Folha Que ele falava o seguinte O Estado não é inimigo Vamos lembrar Nós somos o Estado Quando fala assim A supremacia do interesse público Fica todo mundo horrorizado Como supremacia Sim É supremacia do interesse público O público somos nós O público é o povo Cada um de nós Definido dentro do território Com soberania Aquela coisa Da teoria geral do Estado Nós temos que ter Essa visão clara De que nós defendemos O Estado E defendemos a sociedade De uma maneira diferente Do Ministério Público Que tem a atribuição De defender a sociedade Mas o Estado O ente Estado Não é nem o sistema Que às vezes Aquela coisa impessoal Nem é o grande irmão Nem o big brother Mas também não é Não é um governante Não é quem está lá Não é autoridade O Estado somos nós É isso que a gente precisa defender Com muito carinho Voltamos a apresentar Argumento Advocacia Pública em Ação A partir desse quadro O meu está no sangue Eu não fui escolhido Pela Procuradoria Eu escolhi a Procuradoria Então a advocacia Realmente ela apaixona E hoje a gente vendo a luta Que vocês estão travando Aqui na associação Seja aqui na Na Assembleia Legislativa Local Seja na Frente Parlamentar Em Brasília E esse trabalho aqui De divulgação da Procuradoria Que denota uma gestão Aqui na associação única E a gente realmente aguarda Que vocês reúnam forças Para continuar lutando por ela E saibam que os procuradores Mesmo em locais distantes Eles estão atentos Estão engajados E que sempre que forem chamados Vão responder Gente, obrigada pela conversa Acho que a gente poderia Ficar aqui Algumas horas De alguma maneira Algumas horas Falando sobre as nossas necessidades Na advocacia pública Mas o nosso tempo acabou Então muito obrigada Obrigada a todos que nos assistiram E convido-os para nos assistirem Na próxima semana Música 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 Música